Dia 707 Hoje, muitas notícias do Sul horas atrás, forças ucranianas atacaram a Crimeia com mísseis. O Ministério da Defesa Russo afirmou que a aviação ucraniana lançou 20 mísseis em Sevastopol, todos interceptados. Moradores locais ouviram seis explosões na parte norte de Sevastopol. O alvo do ataque de mísseis foi a base aérea russa. Algumas fontes afirmaram que, além do aeródromo, pelo menos um mísseo atingiu a sede subterrânea, semelhante ao ocorrido perto de Mariupol em 2020. O ataque de mísseis de hoje não foi uma surpresa, pois ontem os ucranianos fizeram um ataque de drone bem-sucedido na parte ocidental da Crimeia. Fontes russas relataram a detecção de 11 drones perto de Rosdolne, Tarkankud e Sevastopol. A maioria dos drones operava perto de Rosdolne, onde os ucranianos destruíram o radar do sistema de defesa aérea russo. A destruição do radar prejudicou a defesa aérea nesta região e permitiu o ataque de mísseis de hoje. Os últimos desenvolvimentos são uma extensão direta da campanha de ataque ucraniana na Crimeia, que atingiu seu pico recentemente. Conectar esses ataques revela uma escala inacreditável e implicações de longo alcance das operações, já que os ucranianos não miram apenas em destruir equipamentos, mas também em explorar e agravar as fraquezas do exército russo. A primeira etapa ocorreu em janeiro, quando os ucranianos atacaram a frota do Mar Negro russo em Sevastopol. Os russos haviam realocado parte dela para Novorosses, afetando os objetivos ucranianos. Os ucranianos não revelaram seus objetivos e planejaram a operação para parecer que perseguem a frota russa. Os ataques envolveram muitos drones marinhos e aéreos, incluindo os mais recentes equipados com mísseis para danificar os navios russos à distância. Curiosamente, partizas ucranianos do grupo Ateis revelaram recentemente que um dos navios menores afundou na Bahia devido a este ataque, distração que forçou os russos a concentrarem na proteção dos navios. Os ucranianos reforçaram essa decisão ao lançar mísseis antinavio de Odessa. Enquanto isso, os ucranianos detectaram que alguns dos drones chegaram perto de Saki sem serem abatidos, sinalizando uma fraqueza. Os ucranianos seguiram com um ataque de mísseis envolvendo mísseis Storm Shadow Skull, foguetes anti-radar e drones de isca. Com base nas imagens de satélite, ucranianos destruíram posto de comando russo perto de Sevastopol, depósitos de munição em Pervomashk e sistema de radar de defesa aérea com centro de comunicações em evatoria, coordenando defesa aérea russa. Analistas russos concluíram que o objetivo era degradar a defesa aérea russa. A destruição dos radares e centros de comunicação criou um buraco no espaço aéreo russo, do qual os ucranianos começaram a tirar proveito. Em semanas, ataques ucranianos atingiram a Crimea Oriental, Tuapse, Trasnodar e Rostov. Para tapar o buraco, a Rússia fez incursões com a aeronave Z-50 de detecção de radar de longo alcance. Russos ordenaram voar mais perto da costa norte de Azov para cobrir possíveis ataques do norte. Ucranianos notaram que a aeronave chegava a berdiscas e realocava o sistema Patriote para caçá-la. A caça foi bem-sucedida, destruindo um raro A-50, do qual os russos têm menos de 10, e danificando gravemente uma aeronave de comando aéreo IU-22. Isso criou temporariamente um buraco maior no céu, e os ucranianos lançaram imediatamente ataques com mísseis e drones. Os alvos são fábrica química em Rostov, refinaria de petróleo em Tuapse e fábrica de lanchas rápidas. Na Crimea, ucranianos visam Sevastopol, Tarkankut e, às vezes, emite-se através do espaço aéreo vazio. A destruição ontem de uma estação de radar e o ataque hoje no aeródromo são uma continuação desta intensa campanha de um mês. A situação com a defesa aérea e ataques na Crimea é tão grave que o ministro das Relações Exteriores russo afirmou que os ucranianos tornam a Crimea insustentável. Líderes militares e políticos ucranianos afirmam que a Crimea será palco de batalhas intensas em 2024. O presidente Volodymyr Zelensky disse que a Crimea se tornará centro desses confrontos. A inteligência ucraniana também afirmou que as forças ucranianas vão pressionar as forças russas através de operações logísticas na Crimea e além. e agov. A